Não vou, não vou, como eu lhe disse, não vou branquear, eu acabei de dizer que está muito mais difícil, não só muito mais difícil pela questão pontual, como o facto de você acabou de falar e bem, o Porto não vai perder dificilmente, pode perder um jogo, dois jogos agora perder nestas nove jornadas três jogos, não é, torna-se, na minha opinião, é difícil mas isto no futebol, o futebol não tem muita lógica, ainda hoje não teve lógica nenhuma, não é, se alguém tinha que sair daqui a ganhar, faça o que se jogou, pelo menos não perder tinha sido o Sporting, não foi, o futebol não tem lógica nenhuma, não é, e portanto dizendo-lhe, não, nós ainda vamos ser campeões, não é, faltam 27 pontos, em as mesmas hipóteses que estar de 5 para 8 é igual, não é igual, tenho muitos anos de futebol, só sei assumir as responsabilidades, não fujo das responsabilidades, agora também sei, não é, que há muito mais coisas para conquistar até acabar o campeonato, não é, e o campeonato também tem mais questões para se conquistar.